Oi gente, nesse curta-metragem será mostrado o conto Morre Desgraçado de Dalton Trevisan, que foi um dos cobrados pelo vestibular da União Oeste. Você tá rezando, sua bruta, pra que eu pare de beber? Não, João. Você que põe vidro moído no meu pão. Eu não coloco, João. Por favor. Olha as crianças, João. Por favor, João, para! Para, João! Eu tô cansado, eu vou dormir. Tira meus sapatos. Vai, escrava, dá logo. Ai, João. Ai, eu ainda não desmamei ela. Ai, João, as crianças, João... Corre, mãe, corre, mãe, senão o pai te mata! Por favor, papai, não bate mais na mamãe, por favor. Por favor, papai. Volta aqui, eu vou dar fogo nessa casa. Ai, João, Rovinha, fuja do seu irmão, fuja! Ai, João, por favor, João, pare! Olha as crianças, olha o que você tá fazendo, João! Agora chega, João, agora chega! Se eu me levantar, você morre. Melhor você me matar. Então morre, desgraçado! Eu me matar! Corre, mãe. Eu me matar! Eu me matar! Eu me matar! Obrigado.